Cátolin, a gente mostrou agora a vacinação ali no tiro de guerra, mas também teve no sábado uma campanha com vacinação no Calçadão, né? No Calçadão, isso mesmo, bem pertinho do Banco do Brasil, onde sempre acontecem essas campanhas. Próximo à rua, o professor João Cândido ali. A gente tem imagens da ação da Secretaria de Saúde, montou uma barraca ali, já tinham montado também no sábado anterior. Vieram a fazer isso de novo porque os resultados têm sido bons ali nessa barraca. Como as pessoas nessa idade entre 15 e 27 anos, pouca gente procura os postos de saúde, eles ficam bem ali num local de grande fluxo de pessoas e o pessoal acaba parando, né? O que vocês estão fazendo aí? Ah, é vacina e tal. Muita gente não tem a carteira de vacinação, mas apresenta ali um documento de identidade e consegue se vacinar. As vacinas estão bem armazenadas, encaixas ali em temperatura adequada para essas vacinas. A vacina começou de manhã, foi até às 5 da tarde, mas essa barraca aí que ficou em dois sábados permanece agora até o fim da campanha de vacinação por mais duas semanas. Só que funciona ali das 9 até às 5 horas da tarde. Então, lembrando que é no Calçadão, bem do ladinho da rua Professor João Cândido, na quadra do Banco do Brasil. Só chega lá, se tiver a carteira de vacinação, leva, se tiver comprovante de residência também. Mas se tiver passando por ali, basta apresentar um documento de identidade para sair imunizado. Não só os sábados, Cátia, ele continua? Durante a semana também, então? Todos os dias da semana, inclusive no fim de semana, com exceção, claro, do domingo. Entendi. Mas até sábado. Quem tem mais detalhes sobre essa vacina, como funciona a imunização, é a coordenadora de imunizações aqui do nosso município, a Sônia Fernandes. A gente conversou com ela. A gente está oferecendo a vacina, na verdade, na rotina das pessoas, para que eles efetivamente não tenham o que ir buscar. Porque a busca pela vacina nas unidades de saúde está bastante baixa. Então, por isso, a montagem da barraca aqui no Calçadão, a estratégia dela ficar durante toda a semana aqui, é oportunizar a vacinação sem a saída da rotina do indivíduo. Como é que vai funcionar durante a semana essa barraca? Essa barraca vai ficar aqui de segunda a sexta-feira, das oito e meia até as cinco horas da tarde, sem intervalo de almoço, vai estar direto aqui oferecendo a vacinação para a população de 15 até 27 anos. O ideal é que traga sempre a carteirinha de vacinação, mas se não tiver apenas a apresentação de um documento pessoal, nós estamos realizando já a vacina sem grandes dificuldades. A gente gosta de lembrar que, infelizmente, o ano passado a gente teve 5.300 casos de dengue e duas pessoas foram a óbito. Então, a vacinação vem no sentido de estar tentando diminuir tanto a ocorrência do número de casos de dengue, quanto também o número desses óbitos. Então, corrigindo aí, eu tinha falado que começava às nove, mas a Sônia já atualizou para a gente oito e meia, tá? Então, antes mesmo do começo abrir, oito e meia, a barraca de vacinação já está ali para quem estiver passando pelo Calçadão.